Eu não posso deixar de destacar algo extremamente importante, que é a participação, a presença da nossa presidenta, a presidenta Dilma Rousseff, em Nova Iorque, na próxima terça-feira. São 68 anos de existência da ONU e são 68 anos em que se reúnem na sede da organização, conforme é estabelecido na época da sua criação, que ali se reúnem os chefes de Estado, de governo dos países, membros da organização, hoje, como eu já disse, num total de 193. Então, é um momento de encontro e é um momento também de passar em revista toda essa agenda internacional que focaliza as atenções e os esforços dos Estados em questões que dizem respeito, claro, não só a países individualmente, mas são questões da agenda internacional, mas também é um momento de levar o que nós estamos fazendo, o que nós podemos compartilhar com o mundo, o que nós estamos fazendo em matéria de cooperação com os nossos parceiros no mundo. O Brasil é, hoje, reconhecidamente um exemplo, pelo seu esforço de inclusão social, pelo desenvolvimento de políticas públicas voltadas a segmentos adversos da população. É claro que nós, eu gostaria de comentar, quer dizer, que nesta semana em que se dá a abertura do debate geral, vários acontecimentos são registrados à margem da Assembleia. Eu calcularia hoje, eu não tenho os números exatos, até porque essa contabilidade muda muito rapidamente, mas eu diria que hoje há mais de 50 eventos paralelos, por exemplo, eventos sobre nutrição, eventos sobre as metas, os objetivos de desenvolvimento pós-2015, eventos, algo muito importante sobre desarmamento, sobre o tratado de proibição de testes nucleares, enfim, eu poderia me estender aqui sobre vários. A Assembleia Geral é o foro democrático das Nações Unidas. Lá estão todos representados, grandes e pequenos, países do norte, países do sul, países da leste, países da oeste, não importa, não importa, somos todos representados em condições de igualdade, nas votações, cada voto contra, seja de um menor país, em determinada região distante, seja o voto de um grande país, seja o voto de uma das potências, é o nosso, é o foro democrático, onde nós discutimos questões que dizem rumo, que dizem respeito aos rumos da humanidade e, como eu disse, de novo, para lembrar a Rio Mais 20, é o futuro que queremos, em vários aspectos, e todos muito relevantes.